Olá meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal, eu sou a Luisa Fernandes e você já sabe como é que a gente fica aqui, a gente tá com jantinhas aqui no canal. Bom, hoje eu não até tive a escrever algumas coisinhas, não é? E de repente me surge, graças a Deus, o meu vizinho chegou ao gerador. Hoje eu tô aqui pra gravar 5 coisas, 5 coisas que eu nunca fiz no meu cabelo. Luisa, como assim? É, são coisas que as pessoas falam tanto, mas que eu nunca testei no meu cabelo, nunca vi, nunca fiz, desde que eu uso meu cabelo crespo. Luisa, nunca fiz essas coisas no meu cabelo. E hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais são essas coisas que eu nunca fiz no meu cabelo. Já falei 400 vezes e nunca fiz, mas pronto. A primeira coisa que eu nunca fiz no meu cabelo é dedoliz. Não me lembro, aliás, nunca fiz dedoliz no meu cabelo. Não me lembro qual foi a vez que eu fiz dedoliz. Eu vejo no cabelo dos outros, mas como eu, Luisa Fernandes, odeio cabelo super definido, eu não gosto de cabelo definido. É uma coisa que eu não me identifiquei. E eu não gosto de dedoliz. Na cabeça dos outros tudo bem, mas na minha cabeça, não. Então, essa é a primeira coisa que eu nunca fiz no meu cabelo. Vamos pra segunda coisa que eu nunca fiz no meu cabelo. No meu cabelo, eu nunca fiz fitagem estruturada. É aquela fitagem que você perde tempo e não sei lá o que é mais. Nunca fiz fitagem estruturada no meu cabelo. Nunca. Mesma coisa que dedoliz. Se calhar deve definir muito o cabelo e eu, o cabelo definido, não gosto. Aliás, até porque coisas que definem muito o cabelo dos outros, nem sempre no meu cabelo vai definir, provavelmente. Essa é a segunda coisa que eu nunca fiz no meu cabelo. Por mais que vocês vão gritar, como assim, Luiz, eu nunca fiz este? E, ah, nunca fiz cronograma capilar. Nunca fiz, nunca segui um cronograma capilar. Não. Na minha parede, nunca teve cronograma capilar. Eu tento, eu digo sempre, vou começar um cronograma capilar. Nunca começo um cronograma capilar. Tanto é que eu nem sei falar cronograma capilar. Cronograma capilar. Não. Nunca fiz cronograma capilar. Essa é a terceira coisa que eu nunca fiz. Essa é a terceira coisa que eu nunca fiz. Cronograma capilar. Vamos à quarta coisa que eu nunca fiz. Desde que eu uso o meu cabelo, desde que eu uso o meu cabelo natural, eu nunca, nunca passei chapinha no meu cabelo. Desde que eu tenho o cabelo crespo, desde que eu tenho o cabelo crespo, eu nunca passei chapinha. Eu tenho muito medo de passar chapinha, porque o meu cabelo já tem essas várias texturas aqui, como vocês podem ver, como é que ele é aqui. Essa é a parte da minha cabeça, essa parte aqui, a parte mais lisa que eu tenho. Então, eu já fiz, já estiquei o meu cabelo com um secador. Já estiquei. Estava loira, inclusive. Mas, chapinha no meu cabelo, eu nunca passei chapinha no meu cabelo. Desde que eu assumi o meu cabelo crespo, eu nunca passei chapinha no meu cabelo. Tenho muito medo. Que ele alisa o meu cabelo e eu tenho que o cortar e passar no novo BC, que é pra ter o meu cabelo crespo. Nunca passei chapinha no meu cabelo. Por que, literal? Medo mesmo. Uma coisa que eu nunca fiz no meu cabelo, que eu tenho muita curiosidade de fazer, e eu sei que a Erika Crespo ainda faz muito, muito bem, é a técnica de blowout, se eu estou correta, não sei, que é... Eu já estiquei, estiquei mesmo o meu cabelo com o secador e a escova. Estiquei mesmo muito bem. Agora, a técnica de blowout é uma técnica que você passa com o pente e o secador e vai esticando o cabelo. Essa técnica, técnica de blowout, eu nunca fiz. Por acaso, já combinei com a Erika dela fazendo o cabelo. Serve muitas das vezes que é pra nós também esticarmos o cabelo, cortarmos as pontas que estão a mais, e saber a saúde, a verdadeira saúde do nosso cabelo. Essa técnica também eu nunca fiz. Então, meus amores, eu estou a tentar, né, ver, dentre essas coisas, o que eu vou fazer esse ano 2018. Não sei ainda se eu vou fazer de tolice. Nunca se sabe. Estou a dizer que eu nunca vou fazer, mas eu estou a dizer que eu nunca fiz, desde que eu comecei a usar meu cabelo crespo. Então, eu espero um dia ter coragem de fazer alguma dessas coisas aqui que eu disse que eu nunca fiz no meu cabelo. Vamos lá ver se eu tenho coragem de fazer. Pra já não ter coragem. Mas eu combinei com a Erika de fazer a técnica de blowout no meu cabelo. Estou muito curiosa em saber como é que vai ficar o meu cabelo com essa técnica. E eu quero que seja a Erika a fazer no meu cabelo. Bom, meus amores, esse foi um vídeo super rápido, onde eu mostrei as 5 coisas, 5 coisinhas que eu nunca fiz no meu cabelo. E você que está aí do outro lado, assistir aqui a printinha. Quais são as 5 coisas que você nunca fez no seu cabelo? Menciona aqui pelo menos uma ou duas coisas que você nunca fez no seu cabelo crespo, certo? Vamos conversar aqui nos comentários. E pra fortalecimento da nossa amizade, você sabe comigo que a gente fica aqui, não é? Então, pra fortalecimento da nossa amizade, você só põe o pulo no like aqui, se inscreve no canal e partilha esse vídeo com as amigas, certo? Um beijo e tchau!